Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, lembra que eu fiz o vídeo de qual comprar? Console importado ou console nacional? Então, eu fiz aquele vídeo aí, naquele vídeo eu falei pra vocês que eu não tinha certeza sobre a garantia. Eu falei que a única diferença era a garantia de um para o outro. Então, eu não tinha certeza de exatamente como funcionava. Mas, algumas pessoas no comentário falou que sim. Mesmo se você comprar um Xbox One importado, ele terá a garantia. Mas, mas, eu fui atrás dessas informações no próprio suporte da Microsoft. Eu acabei de falar com o suporte da Microsoft com o atendente Natalia F. Natalia F. que estava lá escrito o nome dela. E eu fiz algumas perguntas pra ela, foi até bem chato, fiz perguntas pra caramba. Cara, eu fiquei quase, acho que meia hora falando, conversando com ela. Deve ter ficado uns 20 minutos conversando com ela ou mais. Então, eu não vou colocar a conversa inteira aqui nesse vídeo. Eu vou apenas colocar alguns prints aqui. O principal que eu acho, que pelo menos que eu tirei de conclusão da conversa com ela. E é o seguinte, eu vou passar pra vocês aqui como funciona aqui, que foi passado pra mim do suporte oficial da Microsoft. Então, vamos lá. Um console Xbox... Lembrando, vamos aqui pra esclarecer tudo de uma vez. No Brasil, só está oficial o console Xbox One S de 500 GB. Então, se você comprar um console Xbox One S importado de 1 TB, por exemplo, ele terá suporte técnico, seja de chat lá por problemas na Dash, problemas de instalação. Qualquer tipo de problema, problema na sua conta, qualquer tipo de problema. Assim, você terá problema de suporte pra ligar com seu Xbox One S de 1 TB, por exemplo, que você tenha trago ele importado, por exemplo. Mas, se ele tiver problemas técnicos, problema técnico do console, você não tem suporte pra esse tipo de console. Não importa. Se ele for de 1 TB, 2 TB, ele não tem suporte. Agora, se você comprar, mesmo que seja importado, vamos ser bem claros sobre isso aqui. Vamos lá. Um console Xbox One S no Brasil, nacional. Está aqui na minha mão. Esse aqui é o mesmo, de 500 GB. Tem que ser de 500 GB. Esse na minha mão aqui é a mesma coisa. O console Xbox One S, 500 GB também, só que importado. Os dois têm nota fiscal. Então, pra vocês ficarem bem claros, pra vocês entenderem. Os dois têm nota fiscal. São os mesmos consoles. São de 500 GB. Então, a Microsoft tem oficial no Brasil, o Xbox One S de 500 GB. Então, esse mesmo que seja importado, se você trazer ele importado, ele não vai ter garantia de 12 meses. Mesmo com nota fiscal. Ele não vai ter garantia de 12 meses. Mas você pode cadastrar ele no suporte e ele receberá suporte da Microsoft. Esse console aqui que você comprou no Brasil, ele tem a garantia de 12 meses com a nota fiscal. Se você comprou no Brasil em loja oficial da, sei lá, Casa Bahia, americana, por exemplo. Se ele der algum problema, você manda para a Microsoft, ela dará suporte, vai resolver ele sem custo nenhum durante esses 12 meses. Então, no caso, o problema será coberto pela garantia. Já esse que você trouxe importado, mesmo que tenha a nota fiscal, seja de 500 GB, seja o S de 500 GB, ele terá suporte da Microsoft. Mas ele não tem a garantia de problemas de 12 meses. Você vai ter que pagar uma taxa que chega no máximo a 320 reais. Uma taxa que o início dela é 240 a 320 reais. Então, qualquer problema... Eu até fiz essa pergunta para ela. Qualquer problema que der no meu console, que seja importado, qualquer problema de peça, qualquer peça que for, o máximo que eu pagaria seria 320 reais? Ela falou sim. Qualquer problema que seja no seu console, no caso o Xbox One S, que você compre importado, se você mandar para o suporte da Microsoft, você vai pagar 320 reais no máximo. 240 a 320 reais. E ele vai voltar zerado. Então, entenderam, galera? É o seguinte. A única diferença do console Xbox One S importado para o nacional é apenas que o importado, ele não tem a garantia de 12 meses. Ele tem o suporte que você paga, 240 a 320, para consertar qualquer problema que der nele. Mas ele não tem a garantia de não pagar nada, igual o nacional. O nacional, se você tiver dentro do prazo de garantia de 12 meses, por exemplo, você não pagará nada. Você vai enviar para eles, eles vão consertar o console e a garantia vai cobrir esse defeito, qualquer coisa que tenha no console, durante esses 12 meses. Já esse, você sempre, se der algum problema, sempre você vai ter que pagar. Independente se ele tiver nota fiscal ou não. Então, ele vai ter suporte sim. A Microsoft vai consertar ele sim. Só que você vai ter que pagar 240 a 320 reais. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro sobre isso daí. Sobre essas, sobre a diferença de um ou outra, sobre o importado para o nacional. Sobre esse tipo de garantia. Se restou mais alguma dúvida sobre isso daí, eu peço que você deixe no comentário aí. Porque eu conversei com ela, eu entendi bem como funciona isso daí. Mas, deixe no comentário aí que eu te respondo, caso você não entendeu muito bem o que eu falei aqui também. Beleza? Então, galera, deixa eu só ver aqui mais alguma coisa aqui. Então, é isso aí, galera. Eu estava dando uma olhada aqui para ver se eu não tinha esquecido nada. Mas, é isso daí. Resumindo, é o seguinte. Qualquer Xbox One X de 500 GB, tem que ser o de 500 GB. Se for o de 1 TB, não terá suporte. Se você trazer de importado lá do Paraguai, por exemplo, o Xbox One S de 1 TB, e der algum problema, a Microsoft não vai consertar ele. Porque ele não está lançado oficialmente no Brasil. Já o de 500 GB, esse, ele está oficialmente no Brasil. Esse sim, a Microsoft vai consertar ele para você, mas você vai ter que pagar essa taxa de R$240 a R$320. Seja qualquer problema que esteja no seu console. Essa taxa varia dessas duas, dois valores aí, de R$240 a R$320. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. E deixa um comentário aí o que você achou sobre isso aí. Se esclareceu, se te ajudou nesse tipo de vídeo aí também. Se vai decidir. Eu creio que isso deva pesar na sua decisão. Se vai comprar um importado ou um S. Eu acredito que vale muito a pena você comprar um importado mesmo. Por quê? Porque o importado, ele está R$1.000, e o S, R$1.000 e pouco, R$1.100, R$1.200, por aí. E o nacional vai estar R$2.000 e pouco. Tá ligado? Então, cara. Se der algum defeito, você vai pagar apenas R$320,00 no máximo para consertar. Mesmo assim, ainda vai ser muito mais barato do que você comprando o nacional, por exemplo. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis aí. Lembrando que o chat da Microsoft vai estar na descrição. Sempre, sempre vai estar na descrição. Caso você também queira fazer a sua pergunta diretamente para um atendente da Microsoft. Beleza? Então, é isso aí, galera. Isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. Foi! Fui! É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri